Furipipo no Baile do Copa, estou aqui com a Fabiana Carla, tudo bom? Tudo ótimo, uma festa linda dessa, não tem como a gente não estar feliz e não estar ótimo, né? É verdade, muito bom. Aliás, gente, a Fabiana Carla está aqui no ritmo de carnaval, mas ela tem muitas novidades para contar para a gente. Mas antes, vamos falar do seu look. Queria que você falasse um pouquinho dele. Quem foi a inspiração, quem te vestiu, na verdade, quem foi o stylist? Pois é, a gente optou por essa... O meu stylist é o Rafa Brick, ele optou pela Maison de Recife, veio de Recife esse vestido. Chegou hoje e eu fiquei super feliz porque, assim, eu gosto de valorizar as pessoas lá da minha terra. E, assim, é um vestido lindo mesmo, foi bem trabalhoso fazer. Vamos dar uma voltinha, gente. Maravilhosa, adorei os detalhes. É, porque eu acho que Gypsy pede flores ciganos, né? Então, vamos fazer, mas no baile do Copacabana Palace você tem que vir elegante. Então, eu acho que deu para a gente misturar tudo e garantir um look bonito. Arrasou, está aprovada, viu? Obrigada. Você também, amor. Obrigada, amor. Ela tem dois filmes para serem lançados. O primeiro é Lucy Craig de Vai para Marte. Eu queria que você falasse um pouco desse filme porque ele tem muitas curiosidades legais. Esse filme foi o primeiro a ser gravado depois de Armageddon na NASA, gente. Não é bobeira. Na NASA, de verdade. Eu queria que você contasse um pouquinho dele para a gente, se já tem a data de estreia e como que foi a experiência de gravar lá, porque, assim, é incrível, né? É, a primeira vez que você escuta a claquete bater, Lucy Craig de Goes to Mars. Take One, você se arrepia, né? Porque é uma equipe toda que a gente teve que contar com a equipe americana. Foi um filme que a gente começou em Pernambuco. Filmamos em Recife e Olinda. Depois a gente foi filmar no Rio. E depois a gente seguiu para Orlando, para as dependências da NASA. E depois para Las Vegas, para o voo de gravidade zero. É bem trabalhoso e, no fim, vocês vão ter um resultado maravilhoso. Mas é bem trabalhoso mesmo. Eu imagino. E essa experiência, como é que foi para você? Você é tranquila quanto a isso? A altura? Ficar flutuando lá foi tranquilo de boa ou não? Eu vou te dizer que eu sou tranquila com essas coisas, assim. Ainda mais porque o personagem ajuda. A gente fica corajoso. Mas a gente contou com o auxílio Garboso, do Marcos Pontes, que é o nosso astronauta. E a gente contratou ele para dar essa assessoria para a gente. A gente passou um ano negociando com a NASA, para que tudo isso corresse bem. E a gente está falando bem, assim, a respeito da missão de Marte, né? Então tem coisas bem inéditas, que vai divertir a galera. Tem paródias muito legais. Também tem um outro filme que se chama Uma Pitada de Sorte, que eu sou uma suchefe. São coisas bem diferentes. Um é Lucy Craig que vai para Marte. Outra é Uma Pitada de Sorte, que eu sou uma suchefe, animadora de festas infantis. Os dois são muito legais, são comédias. Apesar de eu ser produtora também do Lucy Craig que vai para Marte, eu tenho o mesmo carinho pela Pitada de Sorte. E eu estou esperando para ver a decisão da Downtown Filmes, que é quem vai dizer, bater o martelo, qual vai ser a data de estreia dos dois. Muito legal. Agora, duas coisas diferentes. Uma, você vai para o espaço. E a outra, você é a sua chefe, a cozinheira. Qual profissão está mais na sua praia? Qual que você arriscaria, se você pudesse escolher? Ah, eu acho que eu adoraria, eu adoraria os dois. Eu sempre tive a cabeça meio na lua. Eu iria facinho para uma missão em Marte, mas com volta, né? Porque não tem volta. Mas eu me aventuro na cozinha sim, quem come gosta, viu? Muito bom. Você gosta de cozinhar em casa, então? Eu gosto, para os meus filhos, para os meus amigos. Eu gosto. Sem compromisso, mas eu gosto. Ah, então você emprestou ali um pouquinho de você para a personagem. Sim, eu tive um workshop muito legal com os chefes. Eu fiquei, assim, nessa história de ficar observando todos os programas de culinária, assistindo filmes. Eu tive um auxílio garboso de chefes interessantes que me mostraram cortes, como a gente fazia o mise en place, termos também técnicos que eu não conhecia. E eu nunca mais vou num restaurante e peço para trocar o menu. Ai, tira aquilo da comida, tira isso do prato. Nunca mais. Muito bom. Então agora você já pode participar de um reality também de culinária, quem sabe? Não. Não, pelo amor de Deus, que eu sempre falei que comida e correria não combinam, gente. Eu acho que a cozinha é um lugar que, se você não tiver cuidado, é um lugar nocivo. Tem faca, tem coisa quente, eu tenho pavor. Eu acho que cozinhar é um prazer, é uma arte, né? Eu acho que é um prazer que tem que ser feito devagarzinho. Com calma. E falando de carnaval, você é muito carnavalesca? Você gosta de jogar em bloco de rua? Ou vai para a Sapucaí? Como que vai ser o seu carnaval? Quando dá, a gente se diverte, né? Agora mesmo eu estava trabalhando bastante, mas eu falei, Ai, gente, eu preciso desse tempinho para me divertir com os amigos, rever os amigos, que eu fiquei muito tempo sem ver ninguém, dedicada aos meus projetos. Pois é, eu fiquei em Marte. Então eu decidi que eu ia me divertir. Eu venho da terra do Frevo, Recife. Eu sou tão apaixonada. Hoje está rolando o Galo na madrugada. Eu acabei não podendo ir, mas vim para cá. Rola um ciúme, né? A Fabiana não veio para o Galo, mas foi para o Baile do Copo. Mas é isso. Eu tento me divertir com os amigos. Eu adoro botar uma fantasia. Eu amo tanto o carnaval que eu escrevi um livro, que é o Rápido do Galo, que fala sobre as minhas memórias com o Galo da madrugada e o carnaval pernambucano. Então eu acho que é uma festa linda, cheia de alegria, onde as pessoas se divertem bastante, botam para fora a sua fantasia. Espero que sem excessos, né? E com cautela, porque isso é importante também. Responsabilidade mesmo na alegria e na folia. Verdade, gente. Carnaval é isso, então boa diversão para todo mundo. E não percam os filmes da Fabiana Carla, porque vem muita coisa boa por aí.